Música O Nisso está de volta hoje, terça-feira, passando tão rapidinho, né? A gente recebendo aqui o advogado, o doutor Márcio, tirando as nossas dúvidas sobre acidente de trabalho. Mas antes eu tenho um recadinho pra você que anda triste, está com vergonha de sorrir, você não pode se preocupar com isso, porque tem o concurso Eu Quero Meu Sorriso de Volta. É a terceira etapa. O Falando Nisso vai escolher uma pessoa e vai dar uma prótese completa. É isso, né, Lu? Pra você que tentou e não conseguiu, vem aí a terceira edição do Quero Meu Sorriso de Volta. Quer voltar a sorrir e recuperar a sua autoestima? Pra participar é muito fácil. Basta você mandar uma carta com foto pro endereço Avenida Doutor Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista, CEP 12209-004, São dos Altos Campos. Ou mandar um e-mail pro falando nisso, arroba tvbandevale.com.br e dizer por que você quer o seu sorriso de volta. Participe e boa sorte. Zira, dona Fátima, eu acho que assim, ó, que belezinha. Eu tinha um dentinho na boca, olha, tá um espetáculo, né, dona Fátima? Ó, se você se inscreveu na primeira e na segunda etapa, tem que se inscrever também até o dia 30 na terceira etapa, hein? Quem sabe você termina o ano comendo o peru, mordendo o peru, fazendo o que você quiser com o peru. Doutor Márcio, tem uma participação ao vivo. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É Paulo. Oi, Paulo, pode fazer a sua pergunta. Obrigada, viu, pela participação. Obrigado a você. Eu queria saber o seguinte. Eu fui mandando embora, faz poucos meses do meu trabalho, e eu recebi, eu recebi, recebo de MSF, de lesão de moléstia grave. Só que eu era fichado e, de repente, a Fábio mandou embora e eu hoje não posso mais trabalhar. E, sem ser a Fábio, tem direito de me mandar embora. Agora, apesar do meu acidente, foi fora da Fábio, e hoje eu não posso mais trabalhar. Vamos lá, deixa eu só entender o seguinte, meu querido. Você sofreu um acidente fora do trabalho. Sim. A Fábio te deu depois um atestado, vamos dizer assim, que você tem capacidade para algumas coisas, é isso? Isso. E depois te mandou embora. Isso, eu pedi invalidez por causa do meu acidente. Entendi. Ele entrou com um pedido de invalidez, a Fábio não deu, quer dizer, acho que não deu nem entrada no processo, no INSS. Então, eu acho difícil, teria que ver o caso dele, é um caso muito particular. Se a empresa não tem essa possibilidade de mandar a pessoa embora, por ela ser inválida, por uma invalidez. Quem tem que declarar a invalidez ou não é a Previdência Social, o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. É ele só que podem. Uma perícia médica, que ele pode contestar, inclusive, a perícia. Tem um monte de situações. Então, o caso dele é um caso muito específico. Eu imagino que o INSS deve ter um laudo médico dizendo que ele está incapacitado totalmente e, por conta da incapacidade total... Pronto para aposentar. Ele foi, exatamente. Ok, meu querido, eu vou falar com o senhor aquilo que a gente sempre fala. Procura a Ordem dos Advogados do Brasil, uma faculdade de direito. Se o senhor for aqui de São José dos Campos, a Defensoria Pública, que fica no Jardim Aquários, bem lá embaixo, no Jardim Aquários, naquela avenida de baixo, e o senhor pede uma orientação, que eles vão lhe orientar e vão lhe acompanhar nesse caso, tá? Quem sabe o senhor consegue se aposentar. Mas não deixa de fazer isso, não, porque é muito importante para o senhor, tá bom? Vamos lá, mais uma participação. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? Sou Luciana de Acreir. Oi, Lu, pode falar, minha linda. Então, eu gostaria de saber... Meu marido fez rescisão direto com a firma. Sim. Já tem um ano. Sim. E ele... Só que hoje ele sente muita dor no corpo. Ele era forneiro. Mas durante o trabalho dele, ele estava normal, é isso, né? Estava normal, então. E hoje ele sente muita dor no corpo. Dá tempo de reverter isso? Dá sim, Solange. Pelo que eu entendi, eu não entendi direito o que ela falou, ela disse que fez uma rescisão indireta. É, acho que foi a cor do... Tem um termo muito jurídico, em que se foi isso realmente, ele entrou com uma ação pedindo que fosse mandado embora. É quando o empregado... Pede para sair. Pede para sair, mas o empregador tem que pagar a indenização. Agora, ultrapassado isso, independente disso, se ele agora vem tendo muitas dores no corpo, ele tem que, de alguma forma, procurar um médico, conseguir um laudo desse médico. Aí pode ser um médico particular, um médico da rede pública, conseguir um laudo. Com esse laudo, procurar um advogado especialista em acidente de trabalho. Por quê? Ele tem um determinado prazo, a contar da ciência inequívoca, quando ele ficar sabendo que ele tem um problema de saúde, e esse problema de saúde decorre do trabalho que ele exercia. E qual prazo é esse? Tá. Se ele quiser entrar com uma ação contra a empresa, ele tem dois anos para entrar com a ação. Dois anos. Então, corre, corre, corre. Pede ajuda também, um laudo médico, para você poder reverter essa situação. Porque parece que é uma sequela do trabalho que ele exercia. Sim, ele vai ter que provar a sequela. Ok, então. Vamos lá, dá tempo, né, Pedrão, de mais uma pessoa na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Ui, você quer dar seu nome? É, Antônio. Seu Antônio, pode fazer sua pergunta, viu? Então, eu tenho um problema no ombro, adquirido na fábrica. Então, eu tenho o B94. E eu entrei com o processo na fábrica de indenização. Porque eu não tenho mais condições. Eu estou trabalhando, mas trabalho em serviço mais leve. Que é o... Com compatível. Só que esse processo que eu entrei contra ela, eu perdi. Eu queria saber, doutor, aí, se por eu perder esse processo contra ela, ela pode me mandar embora. Doutor. Bom, pelo que eu entendi, ele entrou com o processo trabalhando. Trabalhando. E pelo que eu entendi, ele perdeu a ação. Sim. O poder de demitir ou admitir é da empresa. Então, pelo pouco que ele me disse, a resposta é sim. Pode, né? Ele pode ser demitido. Agora, o fato dele estar sentindo dor, trabalhando, a empresa colocou ele numa outra atividade. Só isso já não geraria, de repente, alguma ação no INSS? Então, pelo que ele falou, a gente entende que o simples fato de colocar ele em função compatível significa que ele não conseguia exercer a função anterior. Aliás, dores seriam decorrentes. Sim. Aí teria um nexo causal, que a gente fala, o termo jurídico. Mas, fica praticamente impossível da gente dar uma opinião um pouco mais detalhada... Entendi. Sem ver o processo. Se ele entrou com o processo trabalhista e o processo foi improcedente, eu imagino que ocorreu um laudo médico, ele foi avaliado por um perito médico e o perito, de uma forma ou de outra... Negou. Negou. E o juiz, 80%, 90% das vezes, acompanha o relatório do perito. Então, tá. Bom, se o senhor quiser retomar essa situação, volta a falar, busca uma orientação com um advogado, ordem dos advogados do Brasil, faculdade de direito, defensoria pública. A gente tem como colocar aí o telefone da Delegacia do Trabalho também, para você tirar alguma dúvida, tá. Mas não deixa de praticar e exercer o seu direito, tá bom. Queria agradecer muito aqui, doutor Márcio, por estar aqui com a gente, mais uma vez. Vai voltar, né, doutor Márcio? Eu que agradeço. Agora já virou freguês. A nossa linda Carol, aqui, assessora de imprensa da OAB. Obrigada, viu, Carol, por estar aqui com a gente. E amanhã a gente está de volta e a gente vai falar sobre profissões. Como é que anda o ramo da hotelaria aí, com a vinda da Copa do Mundo. Não se esqueça de acessar nosso Facebook também. endereço aí na telinha. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. I never had to say goodbye You must have known I would have stayed While you were talking about our lives You killed them Judy all today Never, 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 life is never, never, forever, never comes around People never let go You could have known I would have chosen you Obrigado.